Música Os líderes dos partidos não convenceram o deputado Marco Feliciano a deixar a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Mas a partir de hoje as sessões que foram fechadas ao público por causa dos protestos voltam a ser abertas. A decisão de tornar as reuniões abertas foi de líderes partidários que se reuniram nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos, e o presidente da casa se pronunciou, e todos os líderes, a dizer que o que ele fez lá é antirregimental, ou seja, haverá participação popular em todas as reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Os parlamentares tentaram convencer Feliciano a renunciar, mas o pastor disse que só sai se os deputados envolvidos com o chamado mensalão forem afastados da Comissão de Constituição e Justiça. Ele fez ali uma acusação que ele aceitava deixar, renunciar, se o PT retirasse o Genuíno e o João Paulo da Comissão. Isso é um jogo baixo, isso não é um jogo adequado para uma situação de uma crise que está instalada. O líder do PT criticou a declaração do pastor. Isso é uma provocação, isso é uma provocação. Foi uma reunião muito mais para ouvir desaforos do que mesmo para buscar uma saída para esse impasse que está na Câmara. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, voltou a afirmar que não vai interferir na presidência da Comissão de Direitos Humanos e disse que espera uma nova postura do deputado Feliciano. Ele não pode chegar, sei lá que uma pessoa, exercendo a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que tem um dever inerente de proteger, de ser pela tolerância, de interpretar, de ser interlocutor, de agregar. E fora daqui, tem uma posição diferenciada que conflita, portanto, com as minorias que como presidente tem dever de interpretar, de liderar e de comandar. E o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal a favor da abertura de ação contra Marco Feliciano por discriminação. Em janeiro, o deputado usou uma rede social para dizer nas palavras dele que a podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva ao ódio, ao crime, à rejeição. A declaração foi considerada homofóbica pelo Procurador. Legenda Adriana Zanotto